Nelfid na PAN, oferecimento Banco Original, instantâneo e digital. Abra a sua conta. Bom dia equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. A Via Varejo, dona de Casas Bahia e Ponto Frio, está entrando com força total no segmento de Marketplace. A empresa anunciou ontem a compra de uma desenvolvedora de software chamada InoveXP. Com isso, pretende trazer para dentro de sua operação 120 novos desenvolvedores de softwares especializados em varejo. De acordo com o CEO da companhia, o Roberto Futscheberger, ele disse que a ideia é fazer com que esses desenvolvedores atuem para agilizar o processo de entrada de novos lojistas no Marketplace. Hoje, a Via Varejo conta com 8 mil sellers dentro do seu Marketplace, mas 7 mil estão na fila e o processo de entrada, de aprovação, é demorado porque ainda existem etapas manuais. Demora-se entre 5 dias e 15 dias. A meta com a chegada desses novos desenvolvedores de software é fazer com que isso seja em tempo real. Ou seja, o lojista chega lá, se cadastra e já pode vender seus produtos em tempo real no Marketplace da Via Varejo. A empresa também pretende plugar o seu crediário nos sellers do Marketplace, oferecer o crediário para que os produtos vendidos no Marketplace sejam parcelados e também pretende passar a oferecer o serviço de logística para esses terceiros vendedores. Isso deve acontecer no próximo ano. A empresa está correndo porque vai encontrar competidores muito bem posicionados nesse segmento. Caso da Magazine Luiza, da B2W e do Mercado Livre. Bom pessoal, é isso aí. Eu sou o Carlos Sambrana e esse é o Nelfeed na Pan. Mais informações em nelfeed.com.br E até mais!